Música Tudo bem com vocês? Hoje a Pró escolheu uma história super legal O Gato Xadrez de Bia Vilela Vamos ouvir a historinha? Mas antes vamos cantar para acolher nossa história Vamos lá? Música Toque, 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 quem é pode entrar É uma história que acaba de chegar Conte até três para a história começar Toque, 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 quem é pode entrar É uma história que acaba de chegar Conte até três para a história começar Um Dois Três Era uma vez Um gato xadrez Caiu da janela Foi só uma vez Era uma vez Um gato azul Levou um susto E fugiu para o sul Era uma vez Um gato vermelho Entrou no banheiro E fez careta no espelho Era uma vez Um gato amarelo Esqueceu de comer Esqueceu de comer E ficou meio magricelo Era uma vez Um gato verde Ele era preguiçoso E foi deitar na rede Era uma vez Um gato colorido Brincava com os amigos E era muito divertido Era uma vez Era uma vez Um gato laranja Ficou doente E só queria canja Era uma vez Um gato marrom Olhou para a gata E fez ronron Era uma vez Um gato rosa Comeu uma sardinha deliciosa Era uma vez Era uma vez Um gato preto Era teimoso E brincou com o espeto Era uma vez Um gato branco Era tão sapeca Que pulou do barranco Era uma vez Um gato xadrez Quem gostou dessa história Que conte outra vez É? Tchau Obrigado.